Meus amigos, o que que deu na cara, hein? Hahahaha E aí, beleza? Aqui quem fala é o Jonathan E esse é um recado rapidinho aqui Antes de começar o vídeo propriamente dito Pra avisar quem não se tocou no aviso, na thumbnail Este vídeo é com spoilers, beleza? Então, se você quiser se evadir dos spoilers É só clicar aí no card em cima E ver o meu vídeo sem spoiler, beleza? Ela matou Tauron Transformou a Haradak em deus maior Transformou a Glória em uma mortal E fez da Gwen uma deusa menor Puta merda, a gente tá vendo o que? O nascimento do Drist, de Arthorn Pra quem não sabe, Drist é o elfo negro mais fodido de Forbidden Realms E ele é protagonista de boa parte dos livros, né? De D&D Vou botar aqui uma imagem e o link da loja da Jambô Que tá vendendo os livros, né? Que pedrada! Eu acho que a coisa mais absurda do livro em si É a mudança que rola da Cecília É uma coisa que você simplesmente não nota Inclusive, uma curiosidade Cecília é um nome que vem do latim, se não me engano Meu orientador agora ia querer me matar Vem de Caerquilia, se não me engano E quer dizer aquela que não tem maldade Cecília também é o nome de um anfíbio Chamado Cobra Cega É um bicho que não faz mal pra ninguém Ele é tipo um minhocão Só que na verdade não é uma minhoca Ele é um parente mais próximo do sapo E ele é inofensivo, ele não tem maldade Ele não faz mal pra ninguém E por isso o nome, né? Aquele que não tem maldade Cecília E cara, a Cecília é uma cultista da tormenta Então do lado você fica assim Pé, pé, pé Quê? Cultista da tormenta? E aí você nota que a motivação dela é muito pesada E faz sentido Não faz sentido ela pegar e começar a louvar um deus maligno, né? Mas tá ali Ela começou a louvar a Haradark, o devorador De medo da filha dela ter o mesmo fim dela Da filha dela, no caso, que ela sabia que ela ia ser uma menina Dela virar uma escrava e de ser estuprada aos 12 anos de idade Pesado pra porra E é pesado pra caralho Mas definitivamente é pesado o ritual Não assim de invocação, mas o ritual de boas-vindas de Haradark E meus amigos Esse trecho é aquele trecho que eu falei Que você tem que passar um colírio pra limpar o olho Tá marcadinho aqui de laranja, inclusive É um desses dois aqui É quase no finalzinho do livro, sabe? Cara, que cena É uma cena absurdamente foda Mas apesar de você ler, cara Dá uma sensação muito ruim Outra coisa que é muito foda é que A Gwen vira uma deusa menor da liberdade Uau! Faz todo sentido, irmão! É muito bacana, é muito maneiro E inclusive você vê esse crescimento E você vê essa dica ao longo de todo o livro Quando o Christian vira pra Gwen e fala assim Nossa! Desde quando você tá tão forte? Ah, eu passei por muita coisa e tal E meio que se você vê o mapa de Arton Eu vou ver se eu boto um mapinho aqui do lado e tal Mas eles estavam no final de Sambúrdia Colados nas montanhas sanguinárias Ela foi andando dali até Tapista Que é longe pra burro E ela falou que ela foi agindo com a questão da liberdade Pra vários lugares Então ela foi ficando notória pela questão de ser uma libertadora Por assim dizer Dracarys E isso fez dela se tornar uma divindade menor E é legal que a Thanatol, ela meio que batiza ela Ela fala assim Ah, agora você vai ter seus próprios apadrinhados Que cena foda! Por falar em ritual O ritual de invocação da Góren no plano material É absurdo É muito foda Ao longo do tempo que você fica olhando e falando assim Sua bruxa Sua demônia E isso vai te fazendo cada vez mais ter nojo da Góren Eu já tinha raiva da Góren Eu passei a ter nojo dela Um bruaca dos infernos Morgenta Ela é uma divindade Ela é uma divindade horrível Simplesmente E você nota que ela é cada vez pior O próprio conceito dela é bizarro Ela é a deusa da perfeição na visão dela Se ela fosse a deusa da perfeição Qualquer personagem que estivesse assim no ápice Das suas capacidades Poderia ser apadrinhado dela Mas não, ela aceita só elfos Então ela é uma deusa da perfeição na visão dos elfos É diferente e é bacana Estou agradecendo muito ao todo o Quinteto Mais caro em Soarelli A terem feito essa mudança no cenário Que se livrou de uma vez só De duas divindades que eram horríveis Tanto o Ragnar quanto o Tauron O Ragnar na flecha de fogo E o Tauron aqui Ah, meu amigo, se você não deu a flecha de fogo Você tá perdendo, né, cara? Poxa Além de ter se livrado da Góren também Que era outra inútil Uma personagem, uma divindade Uma personagem horrorosa Não que ela seja uma personagem ruim Mas ela é ruim Entendeu? Você se entendeu, né, cara? Enfim Cara, a Pérola A Pérola é maravilhosa Nossa Você começa, que nem eu falei na análise sem spoilers Ela é uma personagem que você começa gostando dela Porque, ah, ela é perfeita Ela é linda Ela é sensual Ela não sei o quê E aí ela começa a perseguir A Gwen, você começa a ficar com raiva dela Porque ela tá perseguindo com vontade E aí você entende qual a motivação dela, né? Porque ela quer proteger a família Aquilo é o que... É a vida dela, saca? Ela, inclusive, nem é amante Do patriarca Ela é Vamos dizer assim É a primeira em comando Ela é a... A sucessora da família E ela é nomeada como a sucessora Da família Lomatobarius Cara, ela é uma personagem que fica Muito mais foda Depois disso Espero ver ela Oficializada no cenário Bom, ela é oficial Mas eu quero ver ela mais vezes no cenário Infelizmente as votações Pra quem ia ser incluído no livro Os NPCs que seriam incluídos No livro Não tava incluindo Adeus no labirinto Fazer o quê? Mas pelo menos teremos Verônica Teremos Mas teremos oficialmente no cenário Uma personagem sereia Forte E tá ali na lore Bonitinho Então, gostei E o Apios, cara? Puxa, o Apios é maravilhoso Ele era um leite com pera mesmo Era um moleque que dava pra ver Que ele era um Adolescente inconsequente Por assim dizer Um adolescente meio bocó Que tá querendo Se provar como sendo digno Se provar como sendo homem E você vê o crescimento dele Você vê ele fazendo as merdas dele Sendo mimado Sendo bocó E aí de repente PÁ! Ele vira um personagem maneiro E que segundo a Karen Ele é gay Eu não notei essa nuance E eu acho que isso é o mais bacana É quando a mensagem tá ali E você não pega Afinal de contas É uma coisa natural Mas é bacana É legal E eu espero ver o Apios de novo No livro No próximo livro Sinceramente, cara Eu quero que A Joia da Alma De Deus no Labirinto Essa trilogia da liberdade Vamos dizer assim Eu espero que pelo menos Tenha uns quatro livros Disse aqui, sabe? Porque Que nem eu falei Na versão dos spoilers Eu queria que Um personagem Voltasse a aparecer E eu queria que a Oi Hanna Aparecesse de volta Sabe? Ela ficou lá Nas montanhas Sanguinárias De volta Pra enterrar O presa ligeira O leopardo dela E ela tecnicamente some, né? Mas não Eu quero ela de volta Por favor, Karen Traz a Oi Hanna de volta Espero que no próximo livro Isso apareça Inclusive Com a Gwen Virando deusa menor Eu acho que a Gwen Não pode mais aparecer Nos livros Eu não sei que o livro O próximo livro Seja focado nela Mas esse livro Já foi focado nela Eu acho que a ideia Seria focar Em outros personagens Focar na história Dos outros Vendo assim Meio que pelo Panorama geral A Joia da Alma Ele foi um livro Focado no Christian Na história do Christian No desenvolvimento Do Christian Tanto é que Ele é bem desenvolvido aqui E a coisa dele aqui Termina ali Então você Sente mais A mudança Que rola dele Quando você lê A Deus do Labirinto Sendo que você leu A Joia antes, né? A história da Verônica Ele não foi Não foi muito bem Explorada Aparece um pouquinho A história dela Aqui Mas por exemplo Aqui A Verônica Ela não tem Muito destaque Ela aparece bastante Mas não tem Muito desenvolvimento Dela, por assim dizer Tem o desenvolvimento Do relacionamento Dos dois Que nem eu falei No livro anterior Esse aqui É o casalzinho Do meio É o casal Que não é perfeito Mas que funciona E puta merda A discussão dos dois Em que os dois Eles vão Pisando no calo Um do outro É feia É tipo Você sente Putz A Karen Já deve ter passado Por algumas coisas Do tipo No passado O relacionamento Que ele é o mais fofinho É o da Gwyn Com o Ichabod Que ele tá Perfeitinho Tipo do começo ao fim E você nota que ele é perfeitinho E tem um final trágico E o terceiro relacionamento Que era o abusivo De ambas as partes Tauron e Glórien Tauron e Glórien São um relacionamento Abusivo Assim O Tauron Ele é um cara Forte, protetor E tudo mais Mas ele é um escravocrata Ele é grosso Ele trata ela Como se ela fosse Lixo Tipo na frente dos outros Como se fosse a criada Mas Ah, eu te protejo Eu gosto muito de você Sabe Que ela trata com carinho Ah, não sei Que ela é assim Sabe Tratando com carinho Tratando no col Mas é um Escruto pau no cu E a Glórien Ela é uma mimadinha Tipo, tá tudo ali Você nota Isso É Provavelmente foi uma coisa Que a Karen deve ter Visto Ela não deve ser assim Mas Ela deve ter Conhecido gente Que agia desse jeito Cara Porque Tá Tá muito Muito perfeito Cara Você olha assim E fala Mano Enfim É Essa foi a minha parte Com spoilers É No fim das contas Taps Tá Bom Mas precisamente Tiberus Foi tomado pela Tormenta Eu não sei se chegou a virar Uma área de Tormenta Em si Mas é bem possível Apesar que fala que Meio que a Tormenta Foi embora Então Acho que foi mais Uma Um resultado Da chegada Do Arradak Mas ela foi Destruída pela Tormenta Eu não sei se vão Chegar a botar A área de Tormenta Lá em Tiberus Mas acho Pouco Provável Tauro morreu Por um tiro Nas costas Da Vagabunda Da Glogin Os resultados Disso A gente consegue ver No Rolla Avenger Paladina Que eu comprei E vai ter vídeo Aqui no canal Também Muito obrigado Por terem Acompanhado esse vídeo Até aqui Por terem assistido Outro vídeo Por assistirem esse Se vocês quiserem Vocês podem assistir Um desses outros vídeos Que vão estar aqui Expostos Né Eu vou esperar vocês Darem um clique Não tem problema Mas termina de ver esse Me deixa o like Beleza Tchau tchau